Salve rapaziada, acabei de nem encerrar o vídeo, mas já cortei lá Mais um videozinho, continuação do outro, em busca do Azira, perdido Vamos esperar o RS Ah, e esse vídeo aqui vai ter o túnel, galera O bom do RS é que você conhece pelos lentes Olha a meca vindo atrás Tomara que o túnel esteja vazio Se você não estiver vazio, já tá bom Aí no Tony eu vou dar um corte de giro mesmo O RS, ah não, não É uma meca Ah, o RS, sim Para grudar na sacco Ata O nosso, galera, acho que quando fizer o escape Ele vai dar mais tiro Até um inscrito falou Que quando fizer o escape Vai dar mais potência pro carro E realmente, tá mesmo Porque dá mais compressão, né? Então dá mais torque Ontem eu vi uma R8 aqui, cara No túnel, pelo amor de Deus Não era igual o Clio, mas Era legalzinho Caralho, galera Caralho, galera Caralho, galera Caralho, galera Ah, galera A pena que tá fechado o túnel Se não Nossa, o barulho é muito alto, galera Vocês não tem noção Detalhe, a vida tá fechado Ó Acho que abrir aqui vai dar pra dar uma Pronto, agora ela tá liberada Só tem um espacinho que a gente vai É Mas tem um próximo Aqui eu não vou Manjo muito, galera Então só vai ser na entrada e na saída Calma aí, calma aí, calma aí Vamos descobrir junto Vamos descobrir junto Aqui, já era Já pode ir embora Liberado O cara liberou a passagem pra gente 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 Ah, é aqui o rolezinho Gostoso Vocês viram o galera piscando aqui A luzinha do painel, o que é isso aí Quem manja de Clio Me diga por favor, de vez em quando ele faz isso Mas não muda nada no carro Nada mesmo E o outro Clio que eu tinha também Fazia isso, mas o outro era zoado Marcha lenta do carro E é engraçado que todos os Clio A marcha lenta Ela não é, geralmente todos os carros São 10 mil, né, mil rotações E o Clio É menos, daqui acho que é 7,5 Isso é legal que deixa o carro mais econômico Tá parado, ele tá com menos Rotação Podia rolar Puxadinha pra RS agora, né Cadê o RS? Cadê o RS? Mas se não rolar aqui A gente vai fazer acontecer, galera Esperem aí Ah, ele tá aqui, mas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem que ser do lado, né Opa! 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 Agora, galera Agora é pra fechar o vídeo Ó, vamos dar uma puxadinha, hein? Vamos ver Vamos ver agora O RS de 10 conto Contra o RS original É Só pra ver, né, de arrancado Cadê o farol? Vai abrir já Ah, não Nossa, ia ficar 3 dias ali Não, pô Só aqui, só Vai parar do que parou? Ah, só pra ver De alto o RS leva Não dá nem pra Não tem graça Aí, ó Vai abrir agora Aqui, ó Tá bom, tá bom Era o que eu queria Era o que eu queria saber O Clio tá andando Tá andando igual o Fox Ele saiu bem pra caramba agora É, então é isso aí, galera Se inscreva no canal Mas vocês viram que Mesmo assim ainda não dá pra Chegar no RS Mas tem Não tem lógica também O Clio chegar no Sandero RS Mas É isso aí, galera Tamo junto Se inscreva no canal Deixa aquele like E a gente vai ver Se faz um vídeo Sei, sei lá De zero até Tudo que dá Com o RS Pra vocês verem Vocês e eu também Que eu quero saber Tamo junto, galera